As imagens das câmeras de segurança mostram quando o autor do crime chega até a oficina mecânica no Parque Ateneu, em Goiânia. Ele desce do carro branco pelo lado do passageiro e caminha tranquilo até o comércio que fica na Avenida Parque Ateneu. Repare que ele não se preocupa em ser visto pelas pessoas que estão no local, nem esconde o rosto. Ele saca a arma e atira contra Gerdas Dias de Oliveira, de 52 anos. Ele era dono dessa oficina mecânica aqui no Parque Ateneu. A família veio de Alagoas. Quem era próximo a ele contou que o homem chegou, trabalhava aqui e depois adquiriu a oficina mecânica. Era um dia normal de trabalho para ele, ele chegou cedo, abriu estabelecimento. O filho dele trocava o óleo de uma moto aqui na calçada. Quando os criminosos chegaram, chamaram pelo nome dele. Ele saiu do lado de fora e foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo. O filho dele não foi atingido porque correu para dentro do estabelecimento. As causas desse crime estão sendo investigadas. A mulher da vítima precisou ser amparada por amigos e parentes. A todo tempo, foi grande a movimentação de viaturas da Polícia Militar e Civil no local do crime. A perícia feita no corpo da vítima apontou que ele foi atingido com sete disparos. O suspeito do crime foi preso 30 quilômetros distante do local onde aconteceu o assassinato, em Trindade. No momento que as equipes chegaram até a residência, ele já estava arrumando o carro, já estava tentando empreender fuga. Diz que iria para o estado dele que ia Alagoas. Há menos de duas horas, o indivíduo, autor, a arma de fogo utilizada no crime, o veículo que ele utilizou e até as mesmas vestimentas que ele estava foram recuperadas e o indivíduo já preso. O indivíduo diz que esse outro indivíduo assassinou o seu irmão, assassinou o seu pai. No entanto, é o que ele afirma. Nós ainda estamos em levantamento para verificar a veracidade disso que ele fala e verificar se é esse o mesmo motivo do crime. Na casa do suspeito, foram apreendidas duas pistolas, uma delas usada no homicídio. Ele usou uma pistola calibre .40 e em sua residência também foi localizada outra pistola calibre 9mm.